O Plano Nacional de Atura trabalha, como é sabido, fundamentalmente na área das literacias e, portanto, qualquer iniciativa que possa contribuir para melhorar, aumentar os níveis de literacia da população portuguesa é sempre, por nós, acolhido com muito prazer. Pensamos que este poderá ser mais um contributo importante no sentido de melhorarmos exatamente os níveis de literacia dos nossos alunos, através, partindo, ou pelo menos usando, mais um mecanismo que nos permite avaliar os progressos que eles estão a fazer e que pode contribuir exatamente para, referindo situações, fazermos uma intervenção mais correta que permita, realmente, que os nossos jovens cresçam e se desenvolvam como cidadãos capazes de trabalhar e desenvolver-se neste mundo do conhecimento em que hoje vivemos. Obrigado. 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 Obrigado.